Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa já tradicional retrospectiva, relembrando grandes nomes do futebol que infelizmente partiram no ano de 2023. Você vai se impressionar com a quantidade de grandes jogadores que nos deixaram, fizeram parte da história do nosso futebol mundial. No mês de janeiro, no dia 1º faleceu o jogador Frankie McGarvey, do Reino Unido. Eu vou lhe dizer apenas alguns times dos nossos homenageados. Ele jogou pelo Liverpool, Celtic e também pela seleção da Escócia, de 1979 a 1984. Em outubro de 2022, a família anunciou que ele havia sido diagnosticado com câncer pancreático. Ele faleceu no dia 1º de janeiro de 2023, aos 66 anos de idade. Grande lenda da Escócia. No dia 5, faleceu o jogador Ernesto Castano, da Itália. Ele atuou a sua carreira exclusivamente nos Juventus e também defendeu a seleção da Itália, de 1959 a 1969. Ele faleceu aos 83 anos de idade. No dia 7, faleceu Modeste Emban, jogador dos Camarões, com apenas 40 anos de idade. Ele atuou no Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, milionários, e defendeu a seleção de Camarões de 2000 a 2009. Ele faleceu devido a um ataque cardíaco, com apenas 40 anos de idade. No dia 8, perdemos o lendário Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores da história do Vasco da Gama. Por muitos anos, se tornando um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama. Jogou também no Barcelona e defendeu a seleção brasileira de 1975 a 1984. Ele faleceu no dia 8 de janeiro, no Hospital Unimed Barra, decorrência do câncer. E o velório aconteceu no estádio de São Januário, e ele foi sepultado no cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. Das maiores lendas do futebol brasileiro do meu Vasco da Gama. No dia 9, faleceu Ferenc Mezaros, da Hungria. Ele jogava pelo Sporting, como goleiro, e também defendeu a seleção da Hungria de 1973 a 1988. Ele faleceu aos 72 anos de idade. No dia 22, faleceu Dario Sager, do Paraguai. Ele jogava pelo Cerro Portênio, e também defendeu a seleção do Paraguai. Ele faleceu aos 92 anos de idade. No dia 29 de janeiro, faleceu Krister Stenson, da Suécia. Ele jogou no Malmo e no Teleborgs, e defendeu também a seleção da Suécia. Ele faleceu aos 80 anos de idade. No mês de fevereiro, faleceu no dia 6, o jogador de Gana, Christian Atsu. Também jovem demais, com apenas 31 anos de idade. Ele jogou pelo Porto, pelo Chelsea, Newcastle, Ayraed, e defendeu a seleção de Gana, de 2012 a 2019. Infelizmente, ele faleceu durante os sismos na Turquia e na Síria. Foi aquele grande terremoto que aconteceu em fevereiro desse ano. E ele acabou desaparecendo nos escombros, já que estava perto do epicentro. O corpo do jogador só foi encontrado no dia 18 de fevereiro de 2023. Grande perda para o futebol. Ele tinha apenas 31 anos de idade. John Moet faleceu no dia 6 também, jogador da África do Sul. Ele jogou pelo Orlando Pirates, da África do Sul, e o Supersport United. E defendeu a seleção da África do Sul de 1995 a 1999. Ele faleceu aos 55 anos de idade. No dia 9, faleceu Marcos Alonso Pena, da Espanha. Ele defendeu o Atlético de Madrid, Barcelona. Defendeu a seleção espanhola de 1981 a 1985. Ele faleceu aos 63 anos de idade, devido a um câncer. No dia 18, faleceu o lendário Petar Zekov, da Bulgária. Ele jogou pelo CSK Sofia. E defendeu também a seleção da Bulgária de 1964 a 1973. Ele faleceu aos 78 anos de idade. No dia 20, faleceu Miklos Lendivay, da Hungria. Ele defendeu a seleção da Hungria de 1996 a 2004. Ele faleceu, mas a causa do falecimento não foi revelada. A suspeita é que ele teria tirado a própria vida. Ele tinha apenas 48 anos de idade. A Márcio Amaro, da Espanha, faleceu no dia 21 de fevereiro. Ele jogou pelo Deportivo La Corunia e também pelo Real Madrid. E defendeu a seleção da Espanha em 1962 até 1974. Faleceu aos 83 anos de idade. No dia 26, faleceu Alberto Mário Gonzalez, da Argentina. Ele defendeu o Atlanta, Boca Juniors, Clube Atlético Banfield e União Espanhola. E também a seleção da Argentina. Ele faleceu aos 81 anos de idade. No dia 26, também, faleceu Francisco Osorto, de El Salvador. Ele jogava pelo Municipal Lumeno. E defendeu a seleção de El Salvador em 1979 até 1982. Ele faleceu aos 65 anos de idade. No dia 27 de fevereiro, faleceu Grant Turner, da Nova Zelândia. Ele jogou pelo Washington United e defendeu a seleção da Nova Zelândia de 1980 a 1988. Ele faleceu aos 64 anos de idade. No mês de março, já no dia 1º, faleceu o lendário jogador da França, Just Fontaine. Ele era um jogador francês, mas nascido no Marrocos. Ele jogou no Nice e também no Rems e defendeu a seleção da França de 1953 a 1960. E ainda foi treinador da França, Paris Saint-Germain, Toulouse e Marrocos. Ele faleceu aos 89 anos de idade e a causa do falecimento não foi revelada. No dia 20 de março, faleceu o jogador Osvaldo Héctor Cruz, da Argentina. E ele também jogou aqui no Brasil. Ele começou no Independiente, jogou pelo Palmeiras de 1960 a 1961. Voltou para o Independiente e encerrou no União Espanhola. E defendeu a seleção da Argentina em 1953 até 1958. Ele faleceu aos 91 anos de idade. E Ezequiel Chazon, de Israel. Ele jogou pelo Apoel Tel Aviv e também a seleção de Israel de 1965 a 1973. Ele faleceu no dia 21 de março de 2023 aos 76 anos de idade. Ousmane Farota, jogador de Mali. Ele jogava como goleiro e defendeu a seleção nacional no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele faleceu aos 58 anos de idade no dia 26 de março. No dia 28, faleceu Manfred Schafer, da Austrália. Ele jogou pelo Sydney Olympic, Sydney United. Defendeu a seleção australiana de 1967 a 1974. Ele faleceu aos 80 anos de idade. No mês de abril, dia 4, faleceu Rinaldo Amorim, jogador brasileiro. Nascido em Jurema, no estado do Pernambuco. Em 19 de fevereiro de 1941, faleceu em Cabo dos Santos Agostinho. É relado o meu amigo Limarcos. Dia 4 de abril de 2023. Ele jogava como ponta-esquerda. Jogou pelo Náutico, Palmeiras, Fluminense, Autosport, 13 Coritiba e União Barbarense. E defendeu a seleção brasileira de 1964 a 1967. Ele faleceu aos 81 anos de idade, vítima de uma pneumonia. No dia 5, faleceu o Sérgio Gori, da Itália. Ele jogou pelo Internacional Vicenza Caligari, Juventus, Elias Verona. E também defendeu a seleção italiana em 1970. Ele faleceu aos 77 anos de idade. Giuseppe Fusi, da Espanha. Ele jogou no Barcelona, também no Hércules. E defendeu a seleção espanhola de 1964 a 1969. Ele faleceu aos 82 anos de idade. Juan Carlos Sarnari, da Argentina. Ele jogou pelo River Plate, Hurricane, Universidade Católica, Universidade do Chile. Independente de Medellín, independente de Santa Fé. E defendeu a seleção argentina de 1966 a 1967. Ele faleceu aos 81 anos de idade. Chegando ao mês de maio, no dia 5, faleceu Arsenio Iglesias, da Espanha. Ele defendeu Deportivo La Corunia, Servilha e Albacete. E também treinou grandes times, como o Deportivo La Corunia, o Saragosa e Real Madrid. Ele faleceu aos 92 anos de idade. No dia 9, faleceu Antônio Carbajal, do México. Ele jogou pelo Hispana e também o León. E defendeu a seleção mexicana, 1950 a 1966. Ele faleceu aos 93 anos de idade. No dia 14, faleceu Ferran Olivella, da Espanha. Ele jogou exclusivamente pelo Barcelona. E também defendeu a seleção espanhola, de 1957 a 1965. Ele faleceu aos 86 anos de idade. No dia 16, faleceu Nelsinho Rosa, jogador brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, em 8 de dezembro de 1937. E faleceu no Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2023. Nelsinho faleceu aos 85 anos de idade, no hospital Badin, na Tijuca. Ele faleceu em decorrência de problemas de infecção hospitalar. Ele jogou no Flamengo, mas treinou o Deportivo Ferroviária, Fluminense por 3 vezes, Vasco da Gama por 3 vezes. A seleção da Arábia Saudita e também Madureira. Grande jogador e treinador. No dia 17, faleceu Jean Victor Olson, da Suécia. Ele defendeu a seleção da Suécia, na Copa do Mundo de 1970. Ele faleceu aos 79 anos de idade. No dia 19, faleceu o jogador brasileiro Eduardo Ere, jogador do Central e do Náutico, com apenas 35 anos de idade. Ele era natural em Maceió Lagoas. Seu último clube foi afogado. Também atuou pelo Chapecoense. Ele estava internado após ter sofrido um acidente. Ele tinha apenas 35 anos de idade. No dia 29, faleceu Javier Yacuzzi, jogador argentino, também muito jovem. 43 anos de idade, após a infecção por um fungo no México. Ele atualmente estava atuando como acidente do Querétaro, do México. Muito triste, muito jovem. No mês de junho, no dia 8, faleceu Javier Razik, da Iugoslávia atual, Bosnia-Herzegovina. Ele também defendeu a seleção da Austrália, de 1969 a 1974. Ele faleceu aos 87 anos de idade. Gordon McQueen, do Reino Unido. Ele atuou no Leeds United e Manchester United. E também defendeu a seleção da Escócia. Ele faleceu no dia 15 de junho, aos 70 anos de idade. Demência vascular. No dia 15, faleceu ao BNI, jogador brasileiro. Nascido em Baldin, no interior de Minas Gerais, em 9 de setembro de 1957. E faleceu em Biguassu, no estado de Santa Catarina, em 15 de junho de 2023. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do Figueirense. Após enfrentar problemas de saúde por conta de um AVC, no mês de abril, ele levou a passar um período internado no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Ele faleceu em sua residência em Biguassu, região metropolitana de Florianópolis. Ele tinha 66 anos de idade. No dia 16, faleceu Alfredo Rojas, na Argentina. Ele jogou pelo Lanús, Celto de Vigo, Real Betts, River Plate, Pocahounios e Universidade Católica. E defendeu a seleção argentina, de 1958 a 1966. Ele faleceu em retiro, em Buenos Aires, aos 86 anos de idade. No dia 19, faleceu Nenê Correa, ex-jogador do Lagiadense. Em decorrência do ciclone, era um jogador brasileiro. Ele tinha 72 anos de idade. No dia 21, faleceu Guilherme Escalada, do Uruguai. E jogou pelo Nacional e o Montevideo Wenders. E defendeu a seleção do Uruguai, de 1955 a 1962. Ele tinha 87 anos de idade. No dia 22, faleceu também Stefani Demol, da Bélgica. Ele jogou pelo Polônia, pelo Porto, Toulouse, Braga, entre outros. Defendeu a seleção da Bélgica, de 1986 a 1991. Ele também treinou grandes equipes, como o Standard Liège. Foi assistente da Bélgica, para o 6, entre outros. Ele faleceu em 22 de junho de 2023, aos 57 anos, devido a um ataque cardíaco. No dia 26, faleceu Greg Brown, da Escócia. Ele faleceu aos 82 anos de idade. No dia 20, faleceu o jogador Yuri Vasconcelos, com apenas 24 anos de idade. Ele, ele atuava nos Estados Unidos, cidade de Lackland, quando um carro desgovernado invadiu a casa e o atingiu. Ele era alagoano. Jogava no Lackland United, com equipe do semi-profissional. No dia 29, faleceu também outro jogador brasileiro, foi o jogador da Silva. Infelizmente, tiraram sua vida aos 38 anos de idade. Ele era muito conhecido aqui no Nordeste. Ele, infelizmente, tiraram sua vida em Petrolina, Sertão de Pernambuco. Ele foi revelado nas categorias de base do esporte e também jogou no Campinense, no 13 da Paraíba. E também no futebol sério de pano, com a camisa do Confiança. Ele tinha apenas 38 anos de idade. No mês de julho, faleceu logo no dia 1, o jogador Christian Dalguer, da França. Ele jogou pelo Tolon, pelo Mônaco, que defendeu a seleção da França de 1974 a 1978. Ele faleceu aos 73 anos de idade. No dia 6, faleceu Atila Aboi, da Austrália. Ele jogou pelo Sydney, também o Melita Eagles. E defendeu a seleção da Austrália de 1967 a 1977. Ele faleceu aos 76 anos de idade. Infelizmente, faleceu o jovem Hugo Vinícius, de apenas 19 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida. No dia 9, faleceu Luiz Soares, da Espanha. Ele jogou pelo Deportivo La Corunia, Espanha Industrial, Barcelona, Internacional e Sampdoria. Também defendeu a seleção espanhola de 1957 a 1972. E treinou também o Internacional, o Caligari, o Deportivo La Corunia. A seleção da Espanha, em 1988 a 1991. E encerrou no Internacional. Ele faleceu aos 88 anos de idade, em Milão. No dia 15, faleceu o lendário Daniel Frasson, aqui do Brasil. Ele, nascido em Siderópolis, em Santa Catarina, em 10 de dezembro de 1966. E faleceu em Criciúma, em 15 de julho de 2023. Ele jogou, por dizer, apenas alguns, hein? Figueirense, Bragantino, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, Paraná, Fortaleza e o Guarani de Sobrado. E treinou grandes equipes, principalmente aqui no Nordeste. Como Fortaleza, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Calcaia, Flamengo do Piauí. Olha, Flamengo do Piauí, que bom. Tiradense do Ceará e o Gurupi. Ele faleceu, infelizmente, de um câncer do intestino aos 56 anos de idade. Um lendário aqui no Nordeste. No dia 17, mais um grande jogador, que foi o Palinha, aos 73 anos de idade. Ele que fez história no Cruzeiro e defendeu também o Atlético Mineiro e o América Mineiro. E, claro, o Corinthians. Ele já estava internado há alguns dias e a causa do falecimento teria sido uma infecção. Grande jogador, Palinha. No dia 17, também faleceu Robert Budzinski, da França. Ele era um jogador francês de origem polonesa. Ele defendeu o Lenz e o Nantes e defendeu a seleção da França de 1965 a 1967. Faleceu aos 83 anos de idade. No dia 19, faleceu o Henrique dos Santos, também mais um jogador brasileiro, que fez história no Português da Carioca e também no Bahia. Ele é nascido no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de julho de 2023. Era conhecido também como Henricão. Ele lutava contra o mal de Alzheimer e faleceu devido a um problema cardíaco, aos 89 anos de idade. No dia 22, faleceu Adolf Scherrer, da Tchecoslováquia. Ele jogou no locomotiva Korsese, no Nims, no Olympique Avdonais e também defendeu a seleção da Tchecoslováquia por vários anos. E faleceu aos 85 anos de idade. No dia 24, faleceu Trevor Francis, do Reino Unido, na Inglaterra. Ele jogou no Manchester City, Sampdoria, Atalanta, Rangers, entre outros. Defendeu a seleção da Inglaterra de 1976 a 1986. E ainda treinou o Queen's Park Rangers, onde ele também atuou, o Sheffield, o Crystal Palace. Ele faleceu aos 69 anos de idade. No mês de agosto, no dia 6, faleceu Benjamin Mandrikin, que não soviética. Era goleiro, né? Ele jogou no CSK Moscou, o Dinamo Priyanysk. E defendeu a seleção nacional da Rússia, tanto o sub-18, sub-21 e a seleção principal. Ele faleceu com apenas 41 anos de idade, no dia 6 de agosto de 2023. No dia 19, faleceu Carlo Mazzoni, da Itália. Ele jogou pelo Roma, pelo Spau, Ascoli. E treinou vários times, como o Ascoli, Fiorentina, o Bolônia, Pescária, o Calgary, o Napoli, o Perugia, entre outros. Ele faleceu no dia 19 de agosto, aos 86 anos de idade. Valdemar Victorino, do Uruguai. Ele jogou pelo Serro Portênio, River Plate, Deportivo Cali, Calgary, o Older Boys, Sport Boys, Defensor Lima, entre outros. E a seleção do Uruguai, de 1976 a 1981. Ele treinou ainda o Aldaz, o LDU Quito e também o Veracruz. Ele faleceu aos 71 anos de idade, no dia 29 de agosto de 2023. No dia 30, faleceu Jean Jongbloet, dos Países Baixos, na Holanda. Ele jogou pelo Roda, o Aed Eagles. Defendeu a seleção nacional dos Países Baixos, de 1962 a 1978. E chegou a treinar bem o Haile Nubitess. Ele faleceu no dia 31 de agosto de 2023, aos 82 anos de idade. No meio de setembro, no dia 15, faleceu Burhan Sargin, da Turquia. Ele jogou principalmente pelo Fenerbah, e defendeu a seleção da Turquia de 1953 a 1954. Ele faleceu aos 94 anos de idade. O grande jogador Paulo Goulart, que é do Brasil, lendário jogador de futebol. Ele era um grande goleiro. Nascido em Muriaé, no estado de Minas Gerais, em 11 de março de 1955. Faleceu, na sua terra natal, em 15 de setembro de 2023. Ele foi considerado o maior pegador de pênaltis da história do Fluminense. Inclusive, por essa fama, participou até do programa Os Trapalhões. Ele defendeu ainda o Ceará, Paissandu, Criciúma, Olaria e Porto Alegre de Itaperu, na Rio de Janeiro. Equipe a qual encerrou a sua carreira. Ele faleceu aos 68 anos de idade. Vamos falar do lendário Marinho Pérez, que foi tanto jogador de futebol como treinador brasileiro. Nascido em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 19 de março de 1947. E faleceu na sua cidade natal, em 18 de setembro de 2023. Ele jogou pelo São Bento, Portuguesa, Santos, Barcelona, Internacional, Galícia, Palmeiras e América do Rio de Janeiro. Ele tinha dupla nacionalidade, brasileiro e espanhol. E treinou grandes equipes, América do Rio de Janeiro, Vitória Guimarães, Belenés, Santos, Sporting, El Salvador, entre tantos outros. Inclusive, também jogou pela seleção brasileira, de 1972 a 1974. Em 2019, ele tinha sofrido um acidente vascular cerebral. Ele faleceu aos 76 anos de idade, vítima de uma pneumonia, além de complicações nos rins e no coração. Grande lenda do futebol, Marinho Pérez. No dia 20, faleceu Camille Dimmer, jogador de Luxemburgo. Ele atuou no Alderite, Red Boys, entre outros. E defendeu a seleção de Luxemburgo, de 1957 a 1964. Ele faleceu aos 84 anos de idade. Odilon Polenis, da Bélgica. Ele jogou no Saint-Trudence e Molenbeek. E defendeu a seleção da Bélgica, de 1968 a 1975. Ele faleceu aos 80 anos de idade. Dominique Colonna, atuava como goleiro. Era jogador da França. Ele jogou pelo Nice e o Stade Rems. Defendeu a seleção francesa, de 1957 a 1961. Faleceu aos 95 anos de idade. No dia 22, faleceu Giovanni Lodetti, da Itália. Ele defendeu o Milan, o Sampdoria, o Foggia e o Novara. Defendeu a seleção da Itália, de 1964 a 1968. Ele faleceu aos 81 anos de idade. No dia 22 também, faleceu o jogador Américo Lopes, de Portugal. Ele jogou pelo Porto. E defendeu a seleção portuguesa, de 1964 a 1968. Ele faleceu aos 90 anos de idade. Chegando ao mês de outubro. No dia 2, faleceu Francis Lee, da Inglaterra. Ele defendeu o Poulton Wanderers e também o Manchester City. E defendeu a seleção da Inglaterra, de 1968 a 1972. Ele faleceu aos 79 anos de idade. No dia 21, faleceu o lendário Bob Shelton, também da Inglaterra. Ele foi um dos sobreviventes daquela triste acontecimento com o Manchester United. E ele defendeu também a seleção da Inglaterra, de 1958 a 1970. E treinou ainda o Preston North Ends e o Wigan Athletic. Shelton faleceu no dia 28 de outubro, aos 86 anos de idade, de complicações da demência. No dia 21 também, faleceu o jogador Reino Borgeson, da Suécia, aos 94 anos de idade. Ele defendeu a seleção da Suécia por muitos anos. No dia 29, faleceu Charlie Atken, do Reino Unido, da Escócia. Ele jogou por muitos anos no Aston Villa, no zagueiro. Tornou ídolo do time, atuando em 659 partidas. Ele faleceu aos 81 anos de idade. José Luiz Doljeta, da Venezuela. Ele atuou pelo Caracas e defendeu também a seleção da Venezuela, de 1993 a 1997. Ele faleceu aos 53 anos de idade, em Guayaquil. No mês de novembro, no dia 5, faleceu Boz Intuli, jogador sul-africano. Tinha apenas 32 anos de idade. Olha, muito triste. Ele jogou pelo Mamelode Sounds e o Platino Stars. Ele faleceu vitimado pelo câncer. No dia 11, foi o falecimento do jogador de Gana, Rafael Dalmena, com apenas 28 anos de idade também. Ele jogou pelo Levante Zurique, de Salzburg. Estava marcado para voltar para Zurique. Em 11 de novembro, durante o jogo entre Egnatia e Partizane Tirana, Dalmena caiu no gramado, aos 23 minutos da primeira etapa. Vitimado por uma parada cartilha. Ele ainda foi levado ao hospital, mas faleceu durante o trajeto. Triste história para um jogador muito jovem, 28 anos de idade, o jogador de Gana. No dia 12, faleceu Akkun Kazamas, da Turquia. Jogou no Fernebra e defendeu a seleção da Turquia. Ele tinha 88 anos de idade. Georgi Shigova, do Zimbabwe. Tinha apenas 32 anos também, muito jovem. Jogou pelo Dynamos e o Supersport e a seleção do Zimbabwe. Ele faleceu no dia 15 de novembro, aos 32 anos de idade. O goleiro sofreu um ataque cardíaco enquanto treinava com seu clube em julho e nunca mais se recuperou. Muito triste, realmente. No dia 18, faleceu Rudi Gels, da Holanda. Ele jogou pelo Ajax, Brugui, Fierrood, entre outros. E também defendeu a seleção dos Países Baixos, de 1974 a 1981. Ele faleceu aos 75 anos de idade. No dia 23, faleceu Rubens Minelli, do Brasil. Ele, nascido em São Paulo, em 19 de dezembro de 1928. Ele faleceu em 23 de novembro de 2023. Ele foi jogador e também treinador. Ele jogou no Ipiranga, Nacional, Taubaté e São Bento. E treinou América de São Paulo, Botafogo de São Paulo, América de São Paulo, Esporte, Guarani, Palmeiras, Portuguesa, Al-Rilau, Grêmio, entre outros. Ele faleceu aos 94 anos de idade em São Paulo devido à infecção. No dia 25, faleceu Terry Venables, do Reino Unido, na Inglaterra. Ele jogou pelo Chelsea, Tottenham, Crystal Palace. Defendeu a seleção da Inglaterra em 1964. E treinou também o Crystal Palace, Barcelona, Tottenham, a Inglaterra, Austrália, Crystal Palace, mais uma vez, e o Leeds United. Ele faleceu no dia 25 de novembro. No dia 25, faleceu Papi Kumani, da África do Sul. Ele jogou pelo Orlan Pirates e também o Jomo Cosmos. Tinha apenas 48 anos de idade. Ele defendeu também a seleção da África do Sul, de 1998 a 2000. Ele faleceu vítima de um acidente rodoviário. Quando viajava com o destino, há infelizmente também um funeral. O acidente também tirou a vida da sua mãe e do seu irmão. O jogador Papi Kumani. No dia 27, faleceu Vanderlei Paiva, aqui do Brasil. Nascido em Três Corações, no estado de Minas Gerais, em 7 de abril de 1946. Ele faleceu em Campinas, no estado de São Paulo, em 27 de novembro de 2023. Era meio campista e jogou Atlético Mineiro, América de São Paulo, Ponte Preta, Palmeiras, Londrina e Comercial. Defendeu a seleção de 1968 a 1975. E treinou o Juventus de São Paulo, só alguns times. O Roma de Apucarana, Ponte Preta e Corinthians de Alagoas. Ele faleceu em 27 de novembro de 2023. Um leilão beneficente estava sendo promovido para ajudar o tratamento médico, que era realizado para uma grave doença não divulgada. Olha que triste história. No mês de dezembro, no dia 4, faleceu Josef Passenosvikt, da Tchekoslováquia. Ele tinha jogado pelo Dukai Prague e Lockerhand. Defendeu também a seleção da Tchekoslováquia em 1964. Ele faleceu aos 86 anos de idade. No dia 8, faleceu Jax Dukesny, da Bélgica, aos 83 anos de idade. Ele jogou pelo Gentsch e o Olympique Charleroi. E defendeu também a seleção da Bélgica. Faleceu aos 83 anos de idade. No dia 12, faleceu Costas Nestorides, da Grécia. Defendeu o Sout Melbourne e também a seleção da Grécia, de 2000 a 2007. Ele faleceu aos 93 anos de idade. No dia 13 de dezembro, faleceu Antônio Juliano, da Itália. Ele defendeu o Napoli e o Polônia. E também a seleção italiana, de 1966 a 1974. 20 e 80 anos de idade. No dia 15, faleceu o jogador sueco Helis Selander. Ele era zagueiro. Ele jogou no Hezimborgs, Sirius, entre outros. Ele faleceu aos 78 anos de idade. No dia 15 de dezembro de 2023. No dia 18, faleceu o jogador de futebol Abderrarim Koukili, do Marrocos. Ele tinha 53 anos de idade. Ele era meia atacante. Disputou a Copa do Mundo de 1998 pelo Marrocos. No dia 18, também faleceu o jogador Paul Gohan. Ele também era sueco. E jogou pelo Malmo, pelo Stuttgart, 1893, entre outros. E defendeu a seleção sueca de 64 a 1978. Grande jogador sueco. Faleceu no dia 18 aos 79 anos de idade. E para encerrar a nossa retrospectiva, relembrando dos jogadores de futebol que faleceram nesse ano de 2023. Vamos falar do jogador brasileiro Dimas Figueiras. Grande ídolo do Ceará Futebol Clube. Ele tanto jogou pelo Botafogo, Fortaleza e Ceará. Mas também treinou o Ceará em seis ocasiões. É uma verdadeira lenda do Ceará. Ele faleceu no dia 22 de dezembro. 79 anos de idade. Falência múltipla nos órgãos. Ele vinha lutando contra a doença de Alzheimer. Então esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos encerrando a nossa retrospectiva nesse dia 28. Para publicarmos nesse dia 29. E estamos encerrando a retrospectiva antes do final do ano. Porque nós temos outras retrospectivas para colocar durante essa semana que vem. Espero contar com o seu like, o seu apoio, o seu compartilhamento. Aqui no nosso canal. Eu diz Alves, o seu canal de homenagens. Esse ano foram 86 jogadores de futebol. O ano passado foram 100 jogadores de futebol que nos deixaram. Se você não assistiu, assista a nossa retrospectiva do ano de 2022. Então um abraço a todos os nossos queridos inscritos. Quero desejar um feliz ano novo de muita saúde, paz, prosperidade. Esperança de dias melhores nesse ano novo que se inicia. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves. Seu canal de homenagens.